O malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero lero A cana é dura, compadre, compadre, é caso sério Tem que estar no pé do malandro Tolerância sério, tá na área Tolerância sério Se liga, meu irmão, tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrelas? É não, meu irmão Tolerância sério